Foi um pouco melhor, escanteio pelo lado direito, Pedro Bambu na bola. Pedro Bambu vai na cobrança, 15 e 40. De Gil de Cabeça, GOOOOOOOL! Do Cailândia! Cruzamento foi na grande área de Gil de Cabeça! Bola no fundo da rede! Abre a lata do Ceilandense aqui no estádio! Abadião na Ceilândia! Agora no placar, 1 para o Ceilândia, 0 para o Ceilandense! Passa errado, viu? O Vandinho lamenta e lamenta muito. Ganhou o Ceilândia, boa bola, hein? É o Binho, dominou, pucou o abertura da golação! GOOOOO! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Ceilandia! É o Binho, camisa 18! E um golaço aqui no Abadião. Ele recebeu o passe aqui pela esquerda, para a direita. Dominou o goleiro, o Caleb chegou, ele tocou por cima. Marcou o golaço aqui no estádio de Abadião. Elbinho entrou no segundo tempo e já coloca a bola na rede. Agora no placar, 2 para o Ceilândia, 0 para o Ceilandense.